Tais a tal mudança forçada do Kartenvikas para o lugar entre a Starfeld, que acaba também por ser um regresso, é interessante para a equipa do Celtic este regresso em boa hora, o Juranovic a entrar para o lugar do Ralston e depois era como dizia, uma frente de ataque muito móvel, mas jogador já com muita rodagem nesta equipa do Celtic, o Abad e o Maeda a entrarem para os lugares do Forrest e do Aksabanovich, é um Celtic a arriscar tudo. Claro que tem já neste momento o tal foco no campeonato, mas será sempre interessante jogar este palco, despedida da Liga dos Campeões, que está como dizia, se calhar na fase mais intermitente desta temporada. Vamos ver o que nos traz esta partida, espectador 11, já sabe tem, nesta tag Champions 11, a maneira de também connosco trocar ideias sobre este jogo. Está a longa carreira, foi expulso nesse encontro, vento ao Girão. E que perigo pode ser, não é? Atenção ao Croata, vai bater e marca, está feito o primeiro com o Luka Modric a inaugurar o marcador no Santiago Bernabéu, João Arte para a direita e a bola para o lado contrário. Era o que precisava o Real Madrid, de um início tranquilo, marcar cedo e de facto conseguir essa gestão. Grande cruzamento, vai chegar mais tarde, jogo entre japoneses, Atate Maeda. Fede vai arrematar ao lado. Bem, o Uruguaio, de facto, como dizia, vai disparar e agora pede-se mais uma grande penalidade. Aquele passo do Modric. Curosamente, e não chega, Rodrigo. Era mais uma... é que... Sensacional. ...de pé direito, a chutar e marca. Marca mais uma equipa do Real Madrid, faz o segundo no Santiago Bernabéu. Coração e dedicatória para a bancada. Rodrigo a fazer o segundo da mão do caminho, Atate faz assistência e Vinícius Júnior acaba de falhar. Tremendo terceiro golo, podia ter surgido com toda a naturalidade. E agora Maeda. Sai remate, grande defesa de Courtois, ainda mexe, pode ser de novo remate e atirar à lá. Atate, pode disparar o japonês, remate e Courtois. À procura do corredor central vai chutar, remate para as mãos, lance controlado por Joarte, sai à figura. Aí a Bahada, ganha a Manu, e grande penalidade. Sim, lá está. Espectador Eleven, podemos ter aqui o primeiro golo sofrido. O Apito vai partir o Urano Vítos, bate e defende. Thibaut Courtois não quer perder este título de não sofrer golos da equipa do Celtic. Impressionante, grande defesa do Courtois. É espetacular a defesa. Frente ao Cádiz, portanto, claro, nos objetivos do Real Madrid, sem dúvida nenhuma. Claro, o Mundial de clubes mais à frente também. Temos aqui também já alguns adeptos do Flamengo, que já diz que espera o Real Madrid. O Valverde, Carvajal, no carrinho, assistência e marcarlo Ancelotti a fazer o Maiorquino, o seu segundo golo nesta Liga dos Campeões, até na grande área. Carvajal a assistir Rodrigo, Valverde, cruzamento e autogolo. Do Real Madrid, festejam Vini Júnior e também Valverde. Veremos se é o brasileiro a tocar na bola, ou se na aflição foi o homem do Celtic. Atenção, Valverde remata e marca. Cá está, mais uma vez desprotecção defensiva. A bola metida para... A bola metida para... A bola metida para... O que é isso?